Na primeira noite, o público compareceu em peso na Praça Luiz Lima em Castelo do Piauí. Esse é o Cachaça Fest que está na 11ª edição e a cada ano vem se superando. Está maravilhoso! Está ótimo, perfeito! Um evento que reúne artesanato e, é claro, a estrela do festival, a cachaça. Ela está em todos os lugares e de todas as formas. Tem ela pura, misturada com fruta e olha só a cachaça com caju. Interessante, né? Enquanto a diversidade da cachaça, além de nós termos a cachaça, temos a cajuína, o licor e várias frutas. E a nossa cachaça é uma cachaça pura. Por detrás desse evento existe uma grande quantidade de pessoas nos auxiliando a preparar a cidade para receber essa quantidade de pessoas que vêm nos visitar todos esses eventos. Estamos prontos para receber todos os turistas que vêm visitar a nossa cidade. O que vai, com isso, fazer com que a nossa economia cresça e gere emprego e renda para a nossa cidade. Pelo palco, alegrando o público, a banda Tribo de Djá. E para fechar a noite, Marcelo Bonfá, ex-legião urbana. E este foi apenas o primeiro dia do Cachaça Fest. Neste sábado, no domingo, outras bandas locais e nacionais se apresentarão no festival. E é um sucesso!